Vocês estavam curiosos para conhecer o portadão da Alemanha, o Sr. Joás aqui, é o proprietário, ele está agregado na dona, eu achei que ele estava patésse, mas na verdade o que está patésse lá é um azul, né Sr. Joás? É um 44. É, e esse aqui é o 2646, né? Isso. E o que você me diz dessa máquina? É confortável ela, né? É, é bastante confortável, produtiva. É macia? É macia, é como você andar numa canoa. É bem diferente desses que tem aqui no Brasil ou é semelhante? Não, tem muita diferença no conforto. Aquela ali é o que diferencia dele ali? Ele é 2009, é? Não, ele é 2010, ele tem o ISO, né? 2009, ele tem, esse aí é tudo alemão ainda, né? E o torque dele para a subida, ele é fortão mesmo? É forte, é forte. Independente, se você, no automático, você pode estar no top, parar no top, sair. Automatizado. Ele é com mola, a suspensão da cabine dele ou é bexigando? Não, a mola dianteira é mola, mas a cabine ela tem bexiga. É com bexiga? Tanto na trás como na frente, então é independente. Tá. Mas a suspensão traseira toda ela é bexiga. Tudo computadorizado dentro, computador de bordo e tudo. E a dirigibilidade dele, para dirigir é macio, roda bem, bonita. É o automóvel. Eu desconheço o automóvel que deu o conforto que ele nos dá. Ah, muito bom. Os alemães realmente... Ele é trocado, traçado ou só trocado? Traçado. E trocado, né? É, e tem a suspensão... Ele usa ar lá, senhor Joss? Não, não. Não, esse não tem o ar, né? Para 2010, não. É o diesel comum, né? Diesel comum. E esse veículo mesmo, para você desengatar uma carreta pesada, você não faz força nenhuma, porque você suspende as... Igual o Scania novo ali, tem um suspensor dele ali. Tem um suspensor. Muito bom. O que que diferencia ele mais desses que tem aqui no Brasil, aqui o 2644? A cabine é um pouco mais estreita, a nacional. É? É. Aqui, no nacional, você vê que ele tem um alto relevo. Aham. É, acredito eu que os europeus são muito altos, tem mais altura, então ele tem a cabine mais, mais larga. Dá para nós dar uma olhadinha dentro do Brutão ali, senhor? A vontade, a vontade. Aí é pesado, que está curioso para ver aí, ó. Vamos ver aí, o Brutão aí, ó. Ele é praticamente aqui dentro o mesmo sistema do... Mas ele é muito grande aqui, senhor. Está vendo o comprimento como é que é? É, ele é bem grandão, né? Mas o sistema de câmbio dele aqui é quase igual ao nacional, né, senhor? É, quase, é. Calavanquinha e tal, né? Não muda. Tem uns detalhezinhos mais bonitos aqui, assim, no painel. Porque aí você faz a leitura, você atende o telefone aí... Ah, isso aqui já é configurado para atender o telefone deles, senhor? Isso, é, tudo. Ah, interessante. Tem bastante porta-treco também, né? Você deu uma ideia? É. Aqui em cima da porta aqui, ó. Hum. Aqui em cima da porta. Aonde, senhor? Do lado de dentro ali, tem uma campainha, aqui, ó. Do lado, aqui. Aqui na parte de cima ali. É. Se você tiver com o ar-condicionado ligado e perder a qualidade do oxigênio dentro do caminhão, ela dispara para você abrir o vidro e fechar novamente. Olha que interessante, viu, pessoal? Quer dizer que você não corre o risco de ficar... Asfixiado. Sofrer asfixiação lá dentro, lá. Não, não, não. Ele dispara um alerta. Isso, até isso. Interessante, bacana, hein? Banco também, tudo com suspensão, regulagem. Volante também escamoteado. Olha aí, galera. Vocês estavam curiosos para saber aí, ó. Se algum colega tem intenção ou dúvida quanto ao carro, olha, trabalhar com um carro desse hoje, no nosso ramo, é até um privilégio. Olha só que bacana, hein? Então, aí, ó. O pessoal estava curioso para conhecer o alemãozão aí, ó. Ficou chique demais. Deixa eu mostrar a frente do bicho aqui. Não, me diga a eles. Se eu estiver onde eles cruzarem comigo, me para que eu tenho o maior prazer de mostrar até mesmo eles conhecerem o carro, eles pilotando, né? Olha aí, ó. Que bacana. O dia eu venho no posto aí, ó, pode chegar lá que ele vai dar um... E o que é esse alertinho que dá na luz dele ali? É um enfeitinho que o senhor colocou? Não, não. É o original. Como eu tirei o marcador original e coloquei o LED, o cifreiro vai dar um... O sistema dele acusa menos... É... Menos... Menos consumo. Menos consumo. Então, ele acusa... Trava a porta elétrica, tudo, tudo. Tudo, tudo, né? Tem uns espelhos grandes também, tudo bacana, né? Estou agradecendo aí o parceiro aí, caminhoneiro antigão aí, da boa. Profissional no volante aí. Vem cá, o que o pessoal sempre tá perguntando. O que que o senhor acha esses negócios de quebrada de asa? Isso aí é uma fantasia, né? Olha... Essa piazada aí que é arrebitada de noite e tal de ninja, não sei do que, ninja, não sei de lá. Vou dizer uma coisa pra galera toda. Eu já fui um homem valente. Hoje, eu uso, procuro usar da inteligência no lugar da força física. Olha só. O maior presente que nós podemos dar pra nossa família, não é um embrulho grande, um presente caro. Mas é os filhos, esposa, ouvir o ruído do nosso caminho chegando a gente inteiro. Olha que lindo isso aí. Me arrepiou, hein? Digo mais uma. Digo mais uma. O meu medo, hoje na estrada, nem tanto o assalto. Porque, se eu considero que eu ando armado, a minha arma é eu errar o menos possível na presença de Deus pra gozar da misericórdia dele. Que maravilha. Mas, o meu medo, hoje, é dos moleques de cabelo branco e cabelo preto que andam drogados. Olha aí, ó. Então, a cada dia que passa, a gente vê menos profissionalismo. Há menos profissionalismo, né? Pera ele passar um pouquinho pra não fazer barulho. Então, o senhor acha que cada vez tá havendo menos profissionalismo, isso? Há menos profissionalismo, mais plecagem, mais plecagem. Muita fantasia, então, né? Muita fantasia. Isso aí acaba generalizando a nossa classe. Porque eu, como profissional, eu tenho que ter atos como turista, pra que nenhum colega meu venha a ser subestimado por um ato meu. Olha aí, bacana, né? A gente tem que ser cirurgiado por um ato meu, né? Agora a gente vê muitos trabalhando de uma maneira que a gente tem vergonha de ser comparado com eles. Humildade sempre, né? Ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém. E o ponto que eu sei, eu tenho ouvido pra quem me orientou. Aí, ó. Viu, galera? Um abraço aí, senhor. Parqueirão da hora, hein? Valeu. Aí, ó. Valeu.